Olá, tudo bem? Você acaba de adquirir um equipamento excelente e com vários diferenciais para você alcançar os seus objetivos. Seja ele emagrecimento, condicionamento ou apenas qualidade de vida. Mas antes de começar a usar, é necessário que você entenda como ele funciona, não é mesmo? Eu vou te ensinar a usar o elíptico, agora pegue o seu e faça junto comigo, ok? Eu te espero, vai lá! Pronto, agora vamos lá! Primeiro, fique ao lado do elíptico e deixe a sapato do seu lado para baixo, assim. Depois, apoie o seu pé e suba no equipamento. O monitor já estará ligado e você poderá programar como quiser. Se olhar no manual, lá você encontrará todas as funções de seu monitor. Mas o básico eu te mostro aqui. Velocidade, tempo, distância, calorias e scan. Além dessas funções, você poderá ver seu percentual de gordura e alterma no treinamento a sua recuperação. Essas funções são chamadas de Body Fat e Recovery. Você poderá ver a sua frequência cardíaca enquanto faz esse treinamento. Segure no Head Grip e veja como está o seu batimento cardíaco. Deixe as mãos apoiadas nos pegadores, assim como estou fazendo. Observe a sua postura. Mantenha a coluna sempre reta e os joelhos semiflexorados. Os pés devem estar apoiados na sapata. Mantenha a coluna reta e comece a se movimentar. Regule o peso de acordo com a orientação do personal online ou de uma forma que seja confortável para você. Lembre-se de iniciar devagar e sem peso algum. O tempo ideal de treinamento é no mínimo 15 minutos todos os dias. Mas inicialmente faça 3 vezes por semana. A velocidade do movimento vai depender da sua frequência cardíaca. Para aumentar a frequência cardíaca, aumente a carga de esforço ou a velocidade. E para baixar a frequência cardíaca, diminua a carga de esforço ou a velocidade. E para baixar, terminou o seu exercício? Utilize a função recovery para ver como foi seu rendimento e anote para que você não esqueça. Agora é hora de descer. Lembre-se de descer sempre pelo lado que a sapata estiver para baixo. Assim, isso vai evitar quedas e lesões. Pronto, o exercício foi finalizado. Agora é só tomar uma água, se alongar e descansar. Mas se prepare, tenho mais um treino. Ah, e antes de ir embora, deixo uma dica para vocês. Acesse o Personal Online e receba um treinamento feito de acordo com o seu objetivo. Ele é gratuito. Caso tenha dúvida, acesse o chat do Personal Online. Ótimo treino!